Prefeito, essa reunião proposta hoje com a imprensa é uma forma de garantir transparência entre o que está acontecendo, entre a educação e também a prefeitura aqui de Arapiraca? Na verdade a gente quer que a família, o pai de família, os professores, os servidores, a sociedade civil arapiracense tenha conhecimento desse diálogo que nós estamos mantendo com o sindicato. E o banco de dados são reais. Mas nosso levantamento feito, a gente colocou à disposição do sindicato e está colocando à disposição de qualquer entidade, como colocamos à disposição de vocês. Nós conversamos com a Comissão de Educação da Câmara, depois conversamos ontem com o sindicato, com o Conselho do Fundeb e hoje conversamos com vocês, televisão, rádio, jornal, os sites, essas redes sociais que adentram toda a sociedade arapiracense e alagoana. Foi discutido bastante em redes sociais quanto a uma acusação de um vereador de que um filho do senhor estaria inserido no quadro funcional do município. Como é que está essa situação e como é que está também o diálogo entre o poder executivo e o poder legislativo aqui de Arapiraca? Na verdade eu encaminhei todos os requerimentos, tudo o que a Câmara solicitou, nós encaminhamos. O papel nosso como chefe do executivo é dar ciência à Câmara, é importante que a Câmara seja autônoma, independente. E claro que somos parceiros na governança do município de Arapiraca. E é isso que eu primo, que eu coloco, sempre dialogo com a Presidente da Câmara, que ela leve todas as reivindicações que o município tenha ou ela, através dos seus edis, tenham para o município, uma maior transparência para a sociedade. Esse é o nosso papel. A Câmara é parceira, eu disse desde o começo, a quem está sendo acompanhado pelo Ministério Público, o Tribunal de Contas, com a Contrário Federal, que se encontra aqui dentro da Prefeitura, com a Defensoria Pública, com todos. Eu acho que esse é o meu papel. A Câmara também faz parte desse papel. E com relação ao meu filho, eu até achei engraçado, porque na verdade o portal da transparência está aí. Meu filho é advogado, tem um escritório aqui, outro em Maceió, está bem, construindo, com o exemplo que o avô deu como advogado. Eu também sou advogado. Claro que ele é um quadro muito bom, mas não está inserido aqui na Prefeitura. Para mim foi bastante sereno, a Prefeitura já emitiu uma nota mostrando que é inverídica essa situação. E eu acho que o tempo e a verdade transforma. O professor Moacir disse que duas palavras sintetizam o ser humano e a vida. E mandou eu procurar no dicionário brasileiro. E eu passei uma semana e não encontrei. Ele chegou, filho, duas palavras sintetizam o ser humano e a vida. É a palavra tempo e a palavra verdade. E é com essas duas palavras que a família Teófilo trabalha em Arapiraca. Eu, o professor Moacir e o Moacir Teófilo Neto, que é um grande advogado. Não da Prefeitura, mas no estado de Lagoas.